Mas esta é bem mais simples que a outra. Talvez a gente esqueceu já a outra. Esta é bem mais simples. Não, tem a ver com o facto de porquê que se chama Tomar. Porquê que se chama Tomar? Há uma lenda que é mais comum do nome Tomar que tem a ver com o facto dos cavaleiros quando vinham a decidir onde é que construiriam este castelo. E teve para serem seres, mas depois acabaram por escolher este sítio. Então vinham a subir o monte e pelo caminho viram um porco-porado, um jovalito. Viram um porco-porado e foram a tomar o porco. O lugar onde eles foram a tomar o porco. E lá ficou Tomar. O lugar onde eles foram a tomar. E então ficou Tomar, a lenda. E este porco, este animal, o porco, aparece em alguns sítios na demoração. E nós vamos contar ali. Temos uma mídula aqui, duas, a terceira. Com o rabo para a parede, está ali um porquinho. Está, sim, senhor. Então, cá está ela, não é? A verdadeira. Não é real. Aquela que apareceu durante muitos anos nos nossos anos da escola, não é? O Manuelino, o Manuelino, vinham aqui para o posse dele. E então, esta janela foi encomendada por Dom Manuel I, por isso é que é a janela Manuelina. Foi feita, desenhada pelo arquiteto Diogo da Ruda e demorou três anos a ser construída entre 1510 e 1513. Este é o símbolo do Manoelino e porquê? Em relação aos símbolos de Dom Manuel, já vos falei neles, temos ali duas esferas armilares por cima da janela, no primeiro patamar acima da janela. Temos duas esferas armilares, uma de cada lado, temos o escudo coroado e depois, por cima, a cruz da Ordem de Cristo. Estes são os símbolos da iconografia de Dom Manuel I. E depois temos, então, os elementos ligados aos descobrimentos, ao mar, à vida no mar. Temos, de um lado e do outro, da janela, na vertical, estão a ver, na vertical, a enquadrar a janela, parecem dois mastros, os mastros das caravelas. E nesses mastros, tem algas, tem corais, tem nós, em baixo, tem ali dois nós, um de cada lado, em baixo, tem correntes. E tem lá o manão, tem lá o manão, assim, não é? O manão? Ali, não é? Ah, sim, já lá vamos, é esse senhor, que está aí, o cavalheiro. Só se tem a mão. Não. No dormitório é o cruzeiro, por serem cruz, contando aqui com a capela do Echeomo. Eis o homem, não é? No momento em que Cristo é presente na varanda de Pilatos, não é que surgem, não é que você é eminário. Então, daí para cá é que já está, sei nada, não tem quartos, não estão mobilados. Os quartos estão lá, completamente diferentes, mas não temos visto até agora. E o que vamos continuar a ver é um espaço de se construir. Porque aqui é diferente do resto. Século XVII. E, em cima, nós dizemos, como bem aqueles capitais, dizemos que são jónicos, não é? Jónico, não é? E que aqui, este estilo já é um bocado diferente, talvez por ser simples, seja dórico, mas aquela flor já é o renascimento, já é uma adaptação, já é um tipo de exterior, já tem outra, já não é exatamente a flor da igreja, respeito também na arquitetura. João de Castilho, é característica das suas construções, este género. E aqui, nós temos que dividir o teto em três partes, não é? Se nós dividirmos o teto em três partes, vemos que no centro desta primeira onde nós estamos, está uma esfera armilar, depois o escudo croado e, na última, a cruz da Ordem de Cristo. E, se vocês repararem aqui, nas místulas onde assentam as nervuras da amóvada, estão repetidos também, outra vez, por exemplo, aqui, estão repetidos também, mais uma vez, estes símbolos repetidos e repetidos muitas vezes. E aí E aí Obrigado.